Obrigado, Inaê. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito pela presença de todos aqui. Para a gente é uma grande satisfação poder realizar esse primeiro seminário no âmbito do projeto. É importante destacar que a gente sabe que não é a primeira vez que se discute esse assunto no Brasil. A gente mesmo teve oportunidade de participar de vários diálogos promovidos pelas iniciativas empresariais, para os setores da academia. A gente sabe que esse é um tema que, como internacionalmente, como a Maia apresentou, está avançando em uma velocidade rápida. É um tema que tem despertado bastante atenção e bastante elaboração de vários setores aqui. O que se pretende com esse projeto e com esse seminário também é uma contribuição, trazer um olhar específico e, se possível, bastante aprofundado, detalhado, com uma análise bastante específica sobre as características desses instrumentos, seus potenciais impactos, potenciais ganhos, potenciais custos e como forma de pensar sobre a sua potencial adoção ou não no Brasil. Além disso, eu acho que é importante destacar como para a gente tem sido importante a participação na Partnership for Market Readiness. A gente colocou ali um pequeno resumo da trajetória, também é desde 2011 que a gente acompanha a iniciativa e tem sido um espaço muito importante de informação, de conhecimento, de debate, discussão técnica mesmo sobre as questões relacionadas à precificação. E um espaço muito interessante em que a gente pode ver de perto a experiência e os dilemas de formulação de políticas nessa área. Países que têm trajetória nesse tema, têm experiência, têm um aprendizado e países que estão olhando para essas políticas sob a sua ótica, sob o seu contexto, como nós, países em desenvolvimento, pensando nas possibilidades de implementação. Então tem sido um espaço muito importante de aprendizado e de diálogo muito franco, muito aberto. Não tem característica muito de negociação, muito de diálogo técnico, que para a gente é uma oportunidade rara, ímpar. Então é importante reconhecer isso. Em 2011 a gente manifestou interesse em fazer parte da parceria. Em 2012 nós fomos aprovados Brasil como país implementador, Ministério da Fazenda como ponto focal aqui no Brasil. Apresentamos naquele momento um pouco uma visão de onde estamos, do ponto de vista da política de clima, das emissões, do contexto do país. Em 2013, numa fase preparatória, realizamos um conjunto de estudos, já com apoio da PMR, para começar a olhar para os temas. Três estudos na área de tributação de carbono, olhando para a experiência internacional de países que desde a década de 90 fazem isso, olhando para a literatura econômica mais recente, que analisa esse tipo de instrumento, e olhando um pouco também já para o arcabouço legal brasileiro para a tributação. Além disso, a gente fez um trabalho de modelagem com a equipe da UFMG do CDPLAR, que vai ser apresentada aqui amanhã à tarde, para explorar um pouco onde estamos em termos de capacidade analítica para esse assunto. Foi uma etapa preparatória, em 2013, elaboramos um projeto, teve uma apresentação na PMR, que é uma assembleia que junta todos aqueles 36 países da mesma mesa. O nosso projeto foi apresentado, debatido, questionado, fizemos ajustes, e ao fim tivemos aprovação ainda em 2014. 2015 foi um ano em que a gente trabalhou na formalização, importante também destacar aqui que a gente conseguiu, propôs e houve um acordo de implementação por meio do escritório do Banco Mundial no Brasil. Eles são, do ponto de vista administrativo, quem faz a execução, sob uma coordenação técnica conjunta, uma coordenação executiva conjunta. Então, em 2016, efetivamente, a gente tem as primeiras atividades do projeto. O objetivo, e eu vou dar uma visão bastante sintética do projeto, eu sei que alguns dos senhores e senhoras já tiveram contato com isso, com o escopo desse projeto. Seu objetivo é avaliar custos e benefícios de desenhos alternativos, de diferentes abordagens, de instrumentos voltados a precificar as emissões de gás de efeito estufa no Brasil, considerando o nosso contexto. A gente quer olhar para esse tema e avaliar quais são custos e benefícios com basicamente uma grande questão. Seria viável e conveniente ter um instrumento como desse de precificação numa política que já está formulada até 2020, em discussão no pós-2020, quais são prós e contras e tal, se acharmos que sim, do ponto de vista da nossa ambição da política, dos instrumentos de que a gente dispõe e tal, sim, seria positivo. Qual seria o melhor instrumento? A gente quer entrar com bastante profundidade nisso. Qual seria uma abordagem de regulação, que a gente chama de regulação de quantidades, ou seja, por meio de um sistema de comércio de emissões, você tem entes e empresas reguladas, que tem um limite quantitativo de emissões e pode transacionar entre si essas permissões de emissão de gás de efeito estufa, que dá flexibilidade, então, para alcançar as metas. Ou uma regulação de preços por meio de um imposto, que é a forma pela qual o Estado atribui ao custo, define, estabelece o custo dessas emissões, ou uma combinação desses instrumentos e tal, como a gente tem visto na experiência internacional. Então, a ideia do projeto é poder olhar e elaborar essas possíveis abordagens e ter uma análise quantificada, econômica, dessas abordagens. Com três blocos, três componentes. O projeto tem um primeiro componente, que é de estudos setoriais e de desenho de instrumentos. Uma primeira etapa dele, que é aquela caixa mais azul escura, que é o de mapeamento de políticas. Temos já um bom acervo, um bom avanço de estudos sobre potencial de mitigação de emissões nos vários setores, nas várias tecnologias disponíveis, ou a disponibilizar com o trabalho coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e Comunicações e Inovação, não sei a ordem mais. O MCTI, então, tem coordenado um trabalho, mas esse olhar, esse mapeamento, é muito mais no sentido de quais são, hoje, as regulações, o arcabouço regulatório, as políticas que incidem e envolvem esses setores, que são setores-chave do ponto de vista de emissões. Quais são incentivos de financiamento, qual é o esquema de tributação desses setores, quais são as várias regulações e tal, para atentar para uma questão que a Maia apontou na apresentação dela, uma mensagem que vem muito clara da experiência internacional, que não tem sentido querer ter um novo instrumento, introduzir um novo preço na economia, se você pode ter vários outros instrumentos que estão indo em sentidos contrários, ou que, enfim, é necessário pensar, e a gente vai ter uma sessão sobre isso também, que o Cristóvão vai abordar, olhar para potencial interação de políticas existentes com eventuais novas políticas. Em seguida, com base nisso, nesse primeiro componente ainda, se elaborariam, então, possíveis abordagens. Falaram, tá, considerando que a gente tem esse arranjo aqui, podemos falar em precificação dessa forma, dessa forma, dessa forma, teremos aí um mapa, uma caixa aí de algumas abordagens, que, no componente 2, aquela caixa verde, aí sim é a etapa de avaliação de impactos, um trabalho de modelagem econômica, buscando, aí sim, tentar uma aproximação de quais são os efeitos macroeconômicos, setoriais, e aí olhamos para o PIB, para a renda das famílias, para os aspectos distributivos e tal, da adoção desses desenhos alternativos de instrumentos, ter, então, uma avaliação quantitativa de potenciais impactos, e, além disso, uma análise de impacto regulatório, ou seja, uma visão um pouco mais complexa, a gente vai ter oportunidade também amanhã de falar um pouco sobre isso, de quais são os potenciais custos e benefícios públicos e privados desse tipo de política, considerando, inclusive, os impactos econômicos vindos da modelagem. Temos um componente amarelo embaixo, que é onde estamos, que é um componente que a gente chamou de comunicação, consulta, engajamento, pela percepção, mais uma vez também, pelo aprendizado da experiência internacional, que você, que não se deve avançar no desenho desse tipo de política de forma fechada, sem dialogar com os setores da economia, com os setores da sociedade, com o conjunto dos atores relativos que estão olhando para esse tema. Por conta disso, previmos uma sequência de seminários, três seminários, e, além disso, oficinas técnicas, cujo objetivo, aí sim, entrar nas questões de modelagem econômica, mais metodológicas, propriamente ditas, dos desafios das possíveis abordagens da modelagem, da análise de impacto regulatório, e tal. Então, com isso tudo, se pretende, ao fim, e aí tem embaixo ali uma visão de cronograma do projeto, ao fim de dois anos e meio de implementação, chegar a uma recomendação, uma visão sobre o assunto, que é uma visão que vai estar submetida ao debate, que vai ter ocorrido ao longo do projeto, mas ao debate, à consulta, e submetida à avaliação do governo sobre quais poderiam ser possíveis abordagens para esse tema, nesse período pós-2020, em algum momento. Então, a gente chama isso de um livro-banco, como um documento inicial para debate público sobre o tema. Então, com isso, é claro, com esse projeto, que a gente não está olhando para medidas imediatas de curto prazo, e olhando para a nossa conjuntura, e que a gente quer ter uma visão, a capacidade de formar uma visão estruturada sobre um assunto que não é simples, que é complexo, no contexto do Brasil, que tem suas peculiaridades do ponto de vista do perfil das emissões. Estamos numa transição dessas emissões, muito baseadas em florestas, bem que estamos vendo que essa transição é mais difícil do que a gente estava imaginando com o último dado do desmatamento. Mas estamos nessa transição, temos desafios de um país em desenvolvimento, da inclusão, da desigualdade, da educação e tal, e como das próprias questões de competitividade nesse contexto, e como, então, a precificação se encaixa ou não nesses desafios. Do ponto de vista da implementação, iniciamos, e aí tem um procedimento todo da preparação, de termos de referência, contratação dessas atividades, iniciamos o componente 3, que é esse engajamento, esse é o primeiro seminário, então já é uma primeira atividade dentro desse componente, teremos uma oficina técnica, que vai ser já na semana que vem, que vai já entrar para ir já com um público de pesquisadores, especialistas, que vai entrar nas questões mais metodológicas, então iniciamos a implementação dessa atividade. O componente 1, acabou recentemente, o processo de seleção, no Banco Mundial, de seleção das propostas, e está em fase final de contratação, efetivamente, desse componente, e vamos iniciar ainda a preparação da contratação e tal, dos trabalhos do componente 2, muito alimentados por esse debate, nos workshops, pelas orientações que a gente pretende obter para o debate, para ver como estruturar esse trabalho analítico. Então, esse é o estágio de implementação do projeto. Componente 1 e 2, ao longo do tempo, a gente percebeu que a gente vai ter que fazer com que eles se comuniquem, porque não dá para pensar um tipo de instrumento que não é capaz de simular ou de analisá-lo devidamente, então vai ter que ter uma interação entre as equipes contratadas para esses dois instrumentos, para que esse trabalho seja o mais consistente possível. Do ponto de vista de governança do projeto, a gente vai, a gente tem um comitê executivo, é uma portaria do Ministério ainda de 2015 que estabeleceu esse arranjo, a gente tem a Secretaria de Política Econômica e a Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, junto com o responsável no Banco Mundial pelo projeto, como um comitê que trata das questões executivas de andamento do projeto, cronograma, orçamento, contratações e tal. E, além disso, a gente instituiu, mediante convite a várias instituições, um comitê consultivo, cujo objetivo é ter um fórum em que a gente pode, com um pouco mais de calma e detalhe, compartilhar informações sobre o projeto, colocar em discussões os passos, as opções de condução do projeto. E a gente fez, então, a primeira reunião desse comitê esse ano, creio que foi no finalzinho de setembro, com essas várias instituições, os vários ministérios que estão ali listados, a CNA, a CNI, a FEBRABAN, o SEBEDES, IEC, Iniciativa Empresas pelo Clima, tem o Observatório do Clima, Rede Clima, a AGV, que está coordenando a simulação de mercados, tem também, acho que o Fórum Brasileiro, naquele momento, ele estava sem a presidência, não tinha ainda feito a indicação de participação, vamos reiterar o convite, tal, então, esse é um espaço de diálogo e tal, e colocar o andamento do projeto e as, como eu falei, as opções que a gente tem que ir fazendo ao longo da sua condução. Então, esse é o projeto, é nesse que estamos, como eu falei, teremos esse seminário como um primeiro, pretendemos nos próximos dois seminários retomar e aprofundar esses temas, aprofundar o conhecimento da experiência internacional, dos países que estão fazendo, além desses que a gente vai ver nessa primeira etapa, ter mais oportunidades de aprofundar e nesses seminários também de trazer de volta o que aprendemos, constatamos ao longo do andamento do projeto, ter esse movimento de diálogo em torno do que a gente está fazendo. Eu vou passar aqui rapidamente, então, agora, sobre o nosso seminário, de uma visão geral da nossa programação. A programação está disponível, vocês viram no crachá, tem um códigozinho, vocês têm que fazer a leitura do QR Code, baixar aí a programação detalhada com todos os nomes. O que eu vou fazer aqui é uma visão geral, a gente vai ter nessa manhã essa abertura, essa sessão em que a Maia apresentou a parceria, a gente apresentou o nosso projeto específico. Teremos na sessão seguinte, a partir das 10 horas, uma abordagem de bases teóricas e conceituais de precificação de carbono. Adianto aqui de que ontem, naqueles, nas emoções de última hora de organizar um evento, o Michael Mellin, do MIT, não conseguiu embarcar no segundo voo dele nos Estados Unidos, ele não vai chegar a tempo, ele vai fazer uma participação por Skype, que esperamos que possa ser clara, interativa, que a gente tenha um mínimo de prejuízo com a não presença física dele aqui, e a gente agradece o esforço dele de tentar chegar e de fazer essa participação. Depois do intervalo do café, a gente vai ter uma rodada em que a gente chamou de percepções e preocupações em relação à precificação. A ideia nessa mesa é colocar elementos, questões, enfim, sobre potenciais riscos à competitividade, efeitos sobre a inovação, potenciais impactos distributivos, e também essa abordagem de como políticas de precificação podem interagir com políticas setoriais e como tratar sobre isso. vai ter essa sessão e em seguida uma mesa redonda de debate sobre esses temas. Então, essa é a nossa programação da manhã. Após o intervalo do almoço, à tarde, a gente começa com um panorama internacional. A ideia é de a gente olhar um pouco, ter um pouco mais de informação sobre o que os países estão fazendo e também o seu aprendizado nesse tema. Vai ter, então, uma visão geral do panorama da precificação, das políticas de precificação no mundo, que é esse State and Trends of Carbon Pricing, com base em um documento de referência que é feito anualmente sobre o tema. Vamos ter uma visão sobre o ITS, a experiência de mercado de carbono da Europa, seus resultados, suas lições aprendidas e quais são as perspectivas hoje. E uma visão também sobre a política climática na Califórnia, tem um esquema de comércio de emissões que é bastante interessante lá. Depois do intervalo do café, teremos uma outra sessão em que a gente vai olhar agora para esquemas de tributação, com uma sessão sobre, e aí vai ser na verdade na forma de um vídeo, uma apresentação do esquema do tributo de carbono da British Columbia, no Canadá. Em seguida, nosso colega Rom Pedro, do Chile, que está aqui, vai fazer a apresentação sobre o imposto de carbono no Chile e uma outra rodada de perguntas e respostas, uma mesa redonda, então, em que a gente vai juntar, elencar aqui na mesa, todas essas experiências de precificação. Então, esse é o dia de hoje. No dia de amanhã, teremos aí um olhar e aí um diálogo sobre vários olhares de atores nossos sobre o tema da precificação. Como eu falei no início, a gente sabe que há um acúmulo bastante significativo de várias instituições aqui no Brasil sobre o tema. Perspectivas da sociedade civil, perspectivas do setor empresarial, uma rodada de debate, perguntas e respostas e tal. Depois do intervalo do café, ainda para amanhã, uma mesa redonda e a ideia, desculpa, a mesa redonda dessa sessão de perspectivas da sociedade civil, sociedade empresarial, pelo tema, deve ser depois do intervalo do café. Em seguida, uma outra rodada de perspectivas da sociedade civil e do setor empresarial. A ideia é olhar um pouco agora sobre a experiência das empresas. A experiência da simulação de mercado de carbono conduzida em São Paulo, pela GV, com um conjunto de empresas e visões de duas empresas que estão olhando para o assunto, tem uma formulação e uma abordagem, uma estratégia para o tema. Então, a gente vai ter também a oportunidade de conhecer um pouco da olhar de empresas que estão lidando com o tema. Finalmente, na sessão da tarde, de amanhã, a gente vai voltar um pouco de novo para o escopo do projeto. A ideia é a gente abrir um pouco mais aqui, com um pouco mais de informação, o que a gente pretende, quais são os desafios, talvez, da modelagem econômica, da avaliação de impactos regulatórios. Uma introdução geral sobre onde estamos do ponto de vista da capacidade analítica dos modelos que temos aqui no Brasil sobre o tema, o que a gente fez na fase preparatória da PMR com a equipe da FMG do CDPlar, com o modelo Big Green, o que o projeto de opções de mitigação do MCTI em que pé que ele está e tal, e uma abordagem sobre a análise de impacto regulatório, depois do intervalo, uma mesa redonda final sobre esses desafios e dilemas do trabalho e os próximos passos do trabalho analítico. Então, essa é a nossa agenda dos dois dias, para a gente ter um pouco na cabeça como é que vai funcionar. Mais uma vez, obrigado pela participação, pelo interesse de todos. Agora, não sei se vai ter espaço para algumas perguntas.